Fala torcedor, Fortaleza dando o que falar na imprensa sobre as novas contratações do clube, confira, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Leão. Na edição do Seleção Espor TV, desta terça-feira dia 16, os jornalistas PVC, Renata Silveira e o comentarista Carlos Eduardo Lino debateram quanto ao clube que melhor se reforçou na última janela. Primeiramente, em uma matéria realizada no Globo Esporte, Paulo Vinícius Coelho montou um ranking com os times que melhor contrataram após um fim da janela na última segunda-feira. Em sua lista o jornalista colocou o Flamengo em primeiro, e o Fortaleza na segunda colocação, a narradora Renata Silveira concordou com o topo do ranking. Contudo, o comentarista Lino discordou e explicou quem deveria ser o líder, e disse Na minha opinião o melhor time da janela foi o Fortaleza, com os reforços que chegaram, Vosvoda conseguiu mudar sua equipe, Flamengo já estava em outro patamar. Carlos Eduardo Lino explicou que os reforços do Flamengo na janela não chegam para assumirem uma titularidade, apesar de qualificarem o elenco. Em sua análise o comentarista credenciou os reforços que entram nos 11 iniciais. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o tricolor. Ao mesmo tempo, apesar de discordar da escolha do companheiro de bancada, PVC elogiou as contratações do Leão, explicando as mudanças na equipe, e disse Vosvoda chegou a testar o Lucas Crispim na direita, fazendo a função que era do Iago Pikachu, mas não deu muito certo. Com a chegada do Brites ele mudou para uma linha de 4, disse o comentarista. Por analogia, além da contratação do argentino Emmanuel Brites, o Fortaleza ainda adicionou o volante Lucas Sacha a sua equipe titular, sendo constantemente elogiado por torcedores do clube. Dessa forma o Leão antes acostumado com um 3-5-2, às vezes 3-4-1-2, agora atua preferencialmente com um 4-2-3-1, utilizando dois meias abertos e um jogador atrás do centroavante. Você concorda com os comentaristas PVC e Carlos Eduardo Lino? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo!